rapaz é sério isso mesmo produção esse é o tema do próximo vídeo a galera pediu né vai dar um trabalho retado para fazer ó eu vou gravar mas deixa o like logo agora para você não esquecer e fique comigo até o final que o vídeo vai ficar um pouquinho extenso e vai dar um trabalho retado para editar viu roda a vinheta e aí galera tudo beleza sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal para implantar e esse aqui galera é um dos vídeos mais pedidos do canal eu recebo pedido disso pessoalmente nas faculdades eu recebo pedido disso nos comentários eu recebo pedido disso via inbox do instagram se você não me segue aproveita e segue nos dois perfis tá no profissional e no pessoal e eu vim enrolando porque eu sabia que era um vídeo que me dá muito trabalho para fazer e é um vídeo que não podia ficar muito longo se não assiste até o final mas mesmo assim eu vesti a camisa encarei o desafio e resolvi gravar a nova né já não é mais tão nova já tem dois anos classificação das doenças periodontais então primeiro de tudo eu não teria como num vídeo de youtube explorar todos os detalhes de todos os subtipos da classificação com detalhes o vídeo fica muito extenso então resolvi abordar nesse vídeo somente as condições mais corriqueiras tá bom e eu vou deixar que na descrição do vídeo um pdf com um artigo muito bacana que mostra toda a nova classificação já em português vamos pra aula então então hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre a nova classificação a classificação mais atual que nós temos para as doenças periodontais lembrando que nessa aula eu não vou abordar todas as classificações em detalhes vou abordar somente as mais comuns essa aula não substitui a leitura do do artigo sobre classificação e futuramente do capítulo tá é somente um ponto de partida se eu fosse abordar todas as classificações aqui em detalhes esse vídeo ficaria muito longo e eu não quero isso eu quero algo mais objetivo mas que não substitui a leitura em hipótese alguma tá bom então vamos lá primeiro de tudo qual a importância de classificar uma doença um sistema de doenças quando eu observo essa imagem aqui na tela eu observo que eu tô diante de imagens de doenças periodontais mas a pergunta é estamos vendo a mesma doença todas essas doenças são iguais são diferentes são doenças distintas ou são manifestações distintas da mesma doença essa resposta que eu espero tentar responder ao final da videoaula tá bom a classificação que nós utilizávamos até então era uma classificação que tem quase 20 anos é a classificação de 1999 organizada pelo professor doutor Gary Amtage da Universidade de São Francisco na Califórnia o doutor Gary com que eu tive a felicidade de encontrar alguns meses antes dele ajudar a organizar a próxima classificação que é a classificação mais atual que é a classificação de 2018 observem que o meeting ou seja o encontro a reunião para determinar essa nova classificação foi feita em 2017 encontrei com doutor Gary meses antes mas ela só foi editada e publicada em março do ano seguinte por isso ela foi é conhecida e batizada como classificação de 2018 e por onde é que eu estudo essa classificação Jorge é normalmente o melhor livro para estudar classificação é sempre o Carranza tá não me entendam mal o Linde é um livro excelente melhor do que o Carranza até para algumas coisas para outras não mas classificação vem sempre mais organizado no Carranza entretanto essa classificação ainda não saiu traduzida na data de publicação desse vídeo ainda não saiu traduzida no Carranza certamente na próxima edição que talvez saia esse ano de 2020 ela deve vir já traduzida no livro para gente consultar o que nós temos por enquanto é o artigo original publicação em inglês e uma adaptação muito muito boa feita aparentemente em colaboração com a equipe de Araraquara juntamente com a equipe de Curitiba essa adaptação aqui é muito muito boa como eles deixam é como acesso livre eu vou deixar o link na descrição para você baixar isso aqui tá bom esse até então é o melhor guia que nós temos para estudar classificação em detalhes tá bom é de publicado lá na revista da Unesp e como é que a gente classifica essa nova classificação ela fez tentou estabelecer um paralelo primeiro pegou todos os artigos relevantes sobre o tema publicados no período de 1999 quando o vigia a classificação antiga até 2017 fez um levantamento de todas essas publicações selecionou as mais relevantes e a partir daí selecionou tópicos que serviriam de base para essa classificação de 2018 o objetivo também era tentar estabelecer uma classificação semelhante para as condições perimplantares que já se discutia mas ela não era oficializada oficial nem pela academia americana de periodontia nem pela academia europeia de periodontia tá bom mas hoje nessa videoaula a gente vai focar nas condições periodontais no que de respeito a doenças da gengiva nós temos basicamente três condições saúde gengival total e saúde periodontal também gengivite induzida por biofilme e doenças gengivais não induzidas pelo biofilme hoje a gente vai focar nas duas primeiras tá a terceira de doenças não induzidas pelo biofilme leiam a classificação por favor a gente tem basicamente para o primeiro grupo três subtipos são esses subtipos saúde gengival sem perda de inserção e saúde gengival com perda de inserção sendo que saúde gengival com perda de inserção a gente pode atribuir essa perda de inserção a um paciente que teve periodontite no passado tratou estabilizou e hoje ele tem um paciente sem periodontite estável e a um paciente sem periodontite de maneira muito semelhante ao que fazemos com saúde gengival a gente pode atribuir três subtipos também as gengivites induzidas por biofilme igualzinho não muda nada gengivite induzida por biofilme sem perda de inserção gengivite induzida por biofilme com perda de inserção em paciente periodontalmente estável que teve periodontite prévia tratou e estabilizou hoje não tem mais e gengivite induzida por biofilme com perda de inserção em paciente sem periodontite vamos tentar ilustrar cada um deles aqui agora quando falamos de gengiva clinicamente saudável o primeiro subtipo que nós temos é o sem perda de inserção ou saúde clínica em um periodonto íntegro como eu já falei anteriormente não existe perda de inserção ou seja nunca existiu nenhum tipo de perda óssea e clinicamente eu percebo isso quando eu tenho todos os meus sítios com profundidade de sondagem de até 3 milímetros não pode exceder isso sangramento a sondagem e no máximo 10 por cento dos sítios sem nenhum indício de perda óssea seja ela clínica ou radiográfica o segundo subtipo de gengiva clinicamente saudável é a gengiva clinicamente saudável em periodonto reduzido num paciente com periodontite estável que isso significa que ele teve periodontite no passado tratou estabilizou hoje ele tem a perda óssea como sequela mas no momento ele não tem perda óssea progressiva ele tem a perda óssea como sequela perda óssea que ele teve no passado ele não está progressivamente perdendo o osso como é que eu avalio ele clinicamente ele tem perda de inserção como a gente pode ver aqui nessa imagem perda de papila recessões e certamente terá perda radiográfica também profundidade de sondagem de até 4 milímetros sim aqui a gente aceita até 4 milímetros normalmente a gente aceita 3 no paciente que nunca teve doença periodontal mas no paciente previamente tratado paciente com periodontite estável a gente aceita o 4 milímetros que existe uma coisa chamada epitélio juncional longo tá não dá para entrar em detalhes sobre isso agora mas um paciente que teve periodontite tratou é aceitável é aceitável que ele possua alguns sítios com profundidade de sondagem de 4 milímetros sem sangramento isso pode ser considerado saúde tá bom se for fazer muita confusão na sua cabeça continue considerando o 3 milímetros mas é possível que ele tenha até 4 milímetros desde que o sangramento dele o nível de sangramento a sondagem dele permaneça inferior a 10 por cento dos sítios tá aí ele continua sendo considerado como um paciente clinicamente saudável paciente sem gengivite evidentemente perda óssea radiográfica é perfeitamente aceitável nesse caso e o terceiro subtipo de gengiva clinicamente saudável é a gengiva clinicamente saudável num periodonto reduzido um paciente sem periodontite tal qual o anterior esse aqui também possui perda de inserção o que o difere do anterior não é só a questão do número 3 do número 4 não é só isso o que difere esse paciente aqui do anterior que eu acabei de mostrar é que nesse caso aqui que é o segundo subtipo o motivo da perda óssea pré-existente é uma periodontite que agora está tratada nesse caso aqui esse paciente perdeu osso por algum motivo que não foi periodontite que não foi doença periodontal quais são os exemplos mais comuns escovação traumática em fenótipo periodontal delgado trauma de oclusão movimentação ortodôntica esses são os principais, tá bom? então, ele também tem perda de inserção como a gente pode ver aqui nessa imagem se tem recessão, evidentemente, se tem exposição radicular não tem osso aqui, então houve perda de inserção já que há exposição da junção semento-esmalte se você tiver alguma dúvida do que eu estou falando sobre esses parâmetros clínicos clica nesse card que vai aparecer na tela agora e dá uma olhadinha no vídeo sobre diagnóstico e parâmetros clínicos periodontais, tá bom? profundidade de sondagem de até 3 milímetros não excede isso sangramento da sondagem continua inferior a 10% dos sítios e é possível que tenha uma perda óssea radiográfica como, por exemplo, oriunda de uma recessão gengival saindo da gengiva clinicamente saudável saindo do estado de saúde entrando na doença a gente sai da gengiva clinicamente saudável e entra na gengivite propriamente dito ou nas gengivites dentro das gengivites induzidas nós temos dois tipos gengivites induzidas por biofilme e gengivites não induzidas por biofilme e dentro das gengivites induzidas por biofilme a gente tem três subtipes associada somente ao biofilme mediada por fatores de risco sistêmicos e locais ou associada a medicamentos para aumento de tecido gengival para que o vídeo não fique muito extenso infelizmente eu vou me ater ao primeiro, tá bom? os outros dois vocês consultam a literatura que eu vou deixar em anexo aqui na descrição do vídeo no que diz respeito à gengivite associada somente ao biofilme dental eu também posso dividi-la em três subtipes como eu mostrei alguns slides atrás do mesmo jeito que a gengiva clinicamente saudável eu dividi em três subtipos clinicamente saudável sem perda de inserção clinicamente saudável com perda de inserção em periodontite tratada e clinicamente saudável com perda de inserção sem periodontite a gengivite induzida por biofilme eu divido da mesma forma gengivite induzida por biofilme sem perda de inserção gengivite induzida por biofilme com perda de inserção em periodontite estabilizada e gengivite induzida por biofilme com perda de inserção em pacientes sem periodontite é a mesma coisa o que é que vai mudar esse segundo parâmetro aqui quando eu tinha gengiva clinicamente saudável eu tinha um sangramento menor do que 10% dos sítios em menos do que 10% dos sítios agora eu tenho um sangramento em mais do que 10% dos sítios é só isso que muda o resto é idêntico profundidade de sondagem menor ou igual a 3 milímetros e ausência de perda de inserção clínica ou radiográfica isso na gengivite induzida por biofilme em periodonto íntegro também temos a gengivite induzida por biofilme em periodonto tratado periodontalmente o que é que muda? a gente tem um histórico de periodontite ou seja, a gente tem uma perda de inserção mas a gente não está perdendo o osso nesse momento esse paciente não está perdendo o osso progressivamente como é que eu sei isso? pela profundidade de sondagem menor ou igual a 3 milímetros isso é importante e novamente sangramento à sondagem em mais do que 10% dos sítios é a característica principal da gengivite de todas as gengivites sangramento à sondagem em mais do que 10% dos sítios e para finalizar as gengivites induzidas por biofilme eu tenho as gengivites induzidas por biofilme em periodonto reduzido sem periodontite prévia é aquele periodonto que perdeu o osso por um motivo que não é periodontite exemplo trauma de escovação trauma de oclusão ou ortodontia prévia e tem mais do que 10% de sangramento à sondagem tá bom? muito simples tudo bem até aqui? espero que sim agora vamos entrar nas periodontites periodontites são doenças inflamatórias crônicas multifatoriais que tem um caráter imuno-inflamatório muito forte muito associado e que tem o biofilme como fator etiológico primário e que tem como principal sequela a perda de inserção a perda dos tecidos de suporte dos dentes a perda do aparato de inserção dental e a gente tem aqui alguns tipos de periodontite temos as doenças periodontais necrosantes as periodontites propriamente ditas e as periodontites como manifestação de doenças sistêmicas tá bom? hoje eu vou me ater somente às periodontites que são as mais comuns periodontite comum como manifestação de doença sistêmica é muito extenso é muita síndrome é muita doença é muita decoreba nada que uma boa leitura não resolva e doenças periodontais necrosantes não mudou da classificação antiga pra essa mudou a nomenclatura bem antigamente a gente chamava de GUNA gengivite ulcerativa necrosante aguda PUNA periodontite ulcerativa necrosante aguda e EUNA estomatite ulcerativa necrosante aguda aí depois passamos a chamar de GUN PUN e EUNA o aguda saiu e ficou só gengivite ulcerativa necrosante periodontite ulcerativa necrosante estomatite ulcerativa necrosante agora ulcerativa saiu da sigla então virou só gengivite necrosante periodontite necrosante tomatite necrosante mas as características delas não mudaram tá bom? uma boa leitura sobre isso vai tornar muito fácil compreender então sobre as periodontites propriamente ditas o que é que marca clinicamente? o que é que caracteriza uma periodontite? eu tenho que ter uma perda de inserção detectada em dois ou mais sítios interproximais não adjacentes ou seja, os sítios não podem ser vizinhos ou uma perda de inserção de 3 milímetros ou mais em alguma face livre vestibular, língua ou palatina em pelo menos dois dentes sem que essa perda seja causada por recessão gengival de origem traumática por cara e dental estendendo-se até a raiz presença de perda de inserção na face do segundo molar sendo que o terceiro está mal posicionado incluso, semi-incluso essa perda de inserção não pode ser por lesão endopério e não pode ser por conta de fratura ou seja a perda óssea, a perda de inserção tem que ser por doença periodontal mesmo temos que excluir todos esses fatores para caracterizar uma periodontite verdadeira tá bom? e como é que a gente classifica as periodontites? para quem já viu alguma coisa da classificação antiga da classificação anterior e dentro de alguns anos a gente vai deixar de falar dela porque as pessoas não vão nem mais lembrar dela mas hoje ainda é inevitável fazer um pouco dessa comparação vai perceber que não existe mais periodontite crônica nem periodontite agressiva quando eu falo isso para um aluno que no semestre anterior viu a classificação antiga e agora está vendo a nova ele arregala os olhos mas é verdade não existe mais crônica e agressiva todas são periodontites e a gente vai classificar as periodontites de acordo com os estágios de acordo com o grau e de acordo com a extensão vamos ver como é que funciona isso a gente tem periodontite estágio 1 quando a gente tem perda de inserção interproximal no maior sítio de até 2 milímetros de 1 a 2 milímetros estágio 2 perda de inserção de 3 a 4 milímetros estágio 3 perda de inserção maior do que 4 milímetros ou seja 5 ou mais e quem vai determinar o estágio é o nível de inserção pela classificação antiga era o que a gente chamava de severidade ou gravidade da doença e antigamente era leve, moderada e grave ou leve, moderada e severa grave é uma tradução mais apropriada só que surgiu mais uma surgiu um estágio 4 que não existia que eu continuo classificando ele com perda de inserção de 5 ou mais porém no estágio 3 já existia um risco eminente de perda de até 4 dentes e no estágio 5 existia um risco eminente de perda de 5 ou mais dentes ou até da dentição completa então surgiu um outro estágio aqui mais grave por assim dizer mas o importante é dizer que a gente classifica o estágio de acordo com o nível de inserção a coisa mais próxima que a gente tem do estágio é a antiga severidade a gente também pode classificar as perda de antite de acordo com graus o que é o grau? é a evidência ou risco de progressão direta ou indireta daquela doença então a gente tem grau A progressão lenta grau B progressão moderada e grau C progressão rápida aqui na tabela fica mais fácil da gente ver o que é que é uma progressão lenta? é uma progressão lenta é aquela progressão que tem pouca ou nenhuma evidência de perda num período de 5 anos uma progressão moderada é aquela que tem já mostra evidência de perda num período de 5 anos mas essa perda é de 2 milímetros ou menos e o que é que é uma progressão rápida? é uma progressão que mostra mais de 2 milímetros de perda num curto período de 5 anos lembrando que radiograficamente o grau A e o grau B a lenta e a moderada radiograficamente normalmente se apresentam como perdas ósseas horizontais e o grau C que é a progressão rápida radiograficamente muitas vezes ela apresenta a característica de mostrar uma perda óssea vertical tá bom? no grau A na lenta a gente tem uma quantidade de biofilme pequena perdão a gente tem uma grande quantidade de biofilme com baixos níveis de destruição no grau B eu brinco com os alunos dizendo que ele dança conforme a música se eu tenho muita quantidade de biofilme muita quantidade de destruição isso claro modificado pelo tempo o grau C ele tem uma presença de destruição periodontal incompatível com a quantidade de biofilme ou seja o grau C progressão rápida pequenas quantidades de biofilme podem causar grandes quantidades de perda de inserção em um curto espaço de tempo tá bom? e no que diz respeito a extensão todos os estádios podem ser classificados com extensão onde a gente tem extensão localizada quando a doença acomete até 30% dos dentes dos dentes afetados ou dos sítios afetados e a gente tem generalizada quando acomete mais do que 30% dos dentes ou dos sítios a gente tem também a perda é desculpa a gente também tem a extensão chamada de padrão incisivo molar que a gente herdou da antiga periodontite agressiva que não existe mais que é quando ela acomete predominantemente molares incisivos e até dois dentes que não molares e incisivos tá bom? então lembrando que agora uma periodontite ela tem nome nome do meio e sobrenome tá bom? então eu vou classificá-la por exemplo como periodontite estágio 1 grau A localizada ou periodontite estágio 3 grau C generalizado ou periodontite estágio 2 grau B localizada por aí vai então é assim que a gente vai classificar as periodontites tá bom pessoal espero que vocês tenham gostado espero que tenha ficado muito claro se gostou deixe o seu like se inscreva no canal e clique no sininho para que a gente tenha sempre bastante conteúdo de qualidade deu muito trabalho resumir isso numa aula tão curta a classificação é uma aula muito extensa espero ter conseguido abordar os tópicos principais tá bom? obrigado pessoal e até a próxima então pessoal espero que vocês tenham gostado se gostou por favor deixe o seu like se inscreve no canal ativa o sininho para não perder as notificações isso é o que me motiva a continuar fazendo isso para vocês conteúdo de qualidade e que até a data de publicação desse vídeo não tem nada parecido na internet tá bom? lembrando que essa videoaula não substitui a leitura de um capítulo de livro a leitura de um artigo tá? foi só um pontapé inicial mas eu espero que tenha ajudado muito obrigado pessoal e até o próximo vídeo